Abertura Senhoras e senhores, peço aplausos para o Paulo José que acabou sua participação do estúdio. Abertura Trabalhar com o Paulo José foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Além de um grande ator, é um grande camarada, um grande companheiro de set. E ele me ajudava muito ali, porque ele também é diretor. Então muitas vezes ele falava, você vai fazer essa cena como? Eu falava assim assado, ele falava, é, mas podia fazer assim. Aí eu, é, você tem razão. Ou o contrário, ele falava, você vai fazer como? Eu dizia, assim. Aí ele, boa garoto, gostei. E tem uma cena específica, que vocês vão ver agora, que ele foi fundamental. Eu não posso dizer o conteúdo da cena, mas o que eu posso dizer é que era uma cena muito importante para o meu personagem Benjamin e que eu fiz muito comovido, porque eu estava comovido, era eu comovido, o personagem também. Resumo da APA, eu fiz muito mais do que precisava. E no dia seguinte, muito delicadamente, ele me mostrou que eu passei do Tom. E aí eu agradeci ao Paulo, falei, muito obrigado, você tem toda razão, eu preciso refazer o meu lado. E aí em outro lugar, numa outra circunstância, a gente montou ali o carro, a coisa, e eu fiz o meu lado, né, do meu personagem, de novo, de uma forma muito mais simples e ficou realmente muito mais comovente. Porque cinema é a arte de um pouco dizer muito. e o Paulo José é mestre nisso e essa cena ilustra bem como se dava a nossa parceria de muita generosidade e cumplicidade. Na vida, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo, eu sou palhaço. E você? E você? E você? E você? E você? Amém. Amém. Amém.